Está começando agora Metrópole Turismo e Conexões, a sua revista de bordo diária. Metrópole Turismo e Conexões, com Lara Kertz. Portão de embarque 101.3 10 horas e 7 minutos, chegamos agora no nosso Metrópole Turismo nesta quarta-feira, dia 17 de abril de 2024. Sejam todos muito bem-vindos à programação da Metrópole, para vocês que estão chegando agora. E para os que já estão por aqui, muito obrigada pelo carinho da audiência e a presença constante conosco aqui. Quero lembrar que todas as quartas-feiras o tema do Metrópole Turismo é história e hoje não será diferente. Estamos aqui no aguardo do professor Rafael, que está a caminho da rádio. Ele ouve, parece que é a queda de uma árvore no DIC, que travou o trânsito por lá, Superprodutora Vanessa, em 5 minutos o professor Roberto estará, desculpa, o professor Rafael estará por aqui. Mas vamos lá pessoal, antes da gente começar, eu queria aproveitar que o professor não chegou, para passar uma informação importante para vocês. Todo mundo está ouvindo aí falar na Metrópole que no próximo dia 28 de abril, a gente começa, a gente realiza a nossa edição do projeto Fora de Rota na Rua. E dessa vez nós vamos para a nossa sétima edição, que vai acontecer lá na Praça Central do Imbuí. E nós estamos lá todos ansiosos esperando por vocês. Já fizemos muitas visitas técnicas, já fomos diversas vezes por lá, já montamos um projeto lindo para apresentar para vocês. E a nossa grade também já está completa, com as atrações que vão tocar, com as músicas que vão aparecer, com toda a diversão para a garotada, que terá nessa edição do nosso Fora de Rota. Convide a turma do Imbuí, eu sei que a comunidade do Imbuí é grande, mas eu quero pedir a você aí, que é morador, que é frequentador, desta pracinha do Imbuí, a galera que frequenta os bares, convidem amigos de outros bairros. A ideia desse projeto é também fomentar o que eu falo aqui todas as quartas-feiras sobre a importância da gente viver e conhecer Salvador. E nada mais legal do que ter um motivo animado, seguro, alegre, feliz, para que você possa se mover de onde você mora, para viver um pouco dessa experiência das feirinhas de rua, tão famosas em todo o mundo, e que a gente também realiza aqui na nossa cidade, não só eu, mas tantos outros produtores de feiras de rua aí da nossa cidade. Para lembrar que esse é um projeto com apoio da Prefeitura Municipal de Salvador, da SENDEC, Secretaria de Sustentabilidade, Emprego e Renda do município, e da Rádio Metrópole, claro que sempre nos dá as mãos aqui. Quero avisar para os empreendedores que essa edição do Imbuí já está completa. Nós não temos mais vagas para essa edição, fechamos a nossa grade com 30 marcas do segmento de moda e variedades, e com seis empreendedores, microempreendedores do segmento de comidas, alimentos e bebidas, que vão só com produtos extremamente seguros e sem manipulação de alimentos dentro do nosso espaço. Então, anote para não esquecer, dia 28 de abril, no Imbuí, a gente vai ter mais uma edição do nosso lindo Fora de Rota. E para saber mais detalhes, e daqui a pouco a gente começa a divulgar, que vai ter bate-fum, ou que não pode contar, vai estar lá no Instagram. A gente começa a divulgar a nossa grade. Acesse, por favor, o arroba Fora de Rota, SSA, no Instagram e siga a gente. Vamos começar o nosso programa de hoje com o nosso queridíssimo professor. Menino, caiu uma árvore? A árvore congestionou toda a região do Vale do Canela, e eu fiquei sem entender o porquê da demora, né? Aí depois de uns 15, 20 minutos a gente descobre, quando tiram um pedaço do tronco da árvore. Aquela região tem muita árvore, choveu em Salvador, problema secular. Exatamente. Quando a gente olha as descrições dos viajantes, é muito comum a gente ver, deslizou parte do morro, deslizou parte da encosta. Desde o século XVIII, os problemas se repetem. Tem sempre uma história nas conversas com o Rafa, tá vendo aí? Gente, olha só, assim como ontem que a gente entrevistou aqui o diretor comércio-geral da Aérea Europa no Brasil, hoje também está valendo aquela máxima de que você pode interromper a aula, a programação, para reportar algum acidente, algum fluxo mais elaborado, digamos assim, nas ruas, porque em dias de chuva a metrópole fica em alerta para melhor atender a demanda do público, especialmente os motoristas, que são o momento em que vocês mais sintonizam a metrópole. aproveitar também, deixar um beijo muito especial aí a todos os motoristas de aplicativo, de táxi, que sempre me encontram e comentam Lara, meu carro já liga na 101.3 e isso deixa a gente muito feliz. Hoje a gente vai conversar sobre história, como é sempre às quartas-feiras, e é o professor Rafael Dantas quem vem trazer conhecimento do interior da Bahia para a gente, é isso? Do interior e do litoral. Então, conte aí qual é o nosso tema de hoje, Rafa. A gente hoje vai discutir sobre um momento de muita efusão, de muito destaque na cultura e na política baiana, que são os anos de 40 e 50, em que Salvador completa o seu quarto centenário de fundação. Inclusive eu trouxe aqui algumas preciosidades para a gente folhear, como o livro Glorificação da Bahia, impresso em 51, e o terceiro catálogo do Salão Baiano de Belas Artes. Mas esse encontro do interior com o litoral, com a então capital, a cidade do Salvador, vai se tornar presente em especialmente dois espaços aqui na cidade do Salvador. O primeiro é o Teatro Castro Alves e o Hotel da Bahia, que vão ser os grandes locais de concentração das primeiras e grandes exposições e espetáculos de artistas ao longo de décadas, em meados do século XX. Inclusive muitas atrações, muitos nomes que circularam naquele contexto da vida cultural de Salvador se fizeram presentes nesses espaços. Então vamos discutir um pouquinho dos caminhos dessa Bahia em meados do século XX, dando destaque a esses importantes espaços. É um prazer retornar ao programa, é um prazer conversar com você novamente e posso constatar, sou testemunha ocular, de que as pessoas realmente acompanham o programa, não só na quarta-feira como nos outros dias, porque o Uber que me trouxe agora, quando a árvore caiu, estava assistindo a rádio, ouvindo a rádio metrópole. A gente é um canhão, eu estou muito feliz com isso. E eu aproveitei e falei com ele, olha, ouça que hoje tem história. E ele com certeza está ouvindo, sabe o nome dele? Mandando um abraço, acho que é Clóvis. Clóvis, querido, fica conectado aí com a gente, que seu cliente vai falar. E se você teve a sorte de comandar aí o carro, para trazer até nós aqui um dos grandes historiadores desta cidade, professor Rafael Dantas, que vai dar um show de aula aqui para a gente hoje sobre a Bahia. Professor, com a palavra, vamos seguir a regra do jogo. Então você que está aí chegando agora, nós vamos dar esse primeiro horário exclusivo para o professor Rafael. Durante alguns momentos da entrevista, eu vou dar uma parada para poder somente recolocar quem é o entrevistado e o tema. E vocês, no segundo bloco, vão, por favor, ligar muito, mandar muitas mensagens e fazer muitas perguntas e trazer muitas contribuições para essa aula de hoje aqui no Estúdio da Metrópole com Rafael Dantas. Arroba Rafa Dantas Estorarte no Instagram. Vamos lá. Muito obrigado, Lara. Então, novamente, bom dia. É um prazer retornar aqui aos estúdios da Rádio Metrópole e conversar com a querida Lara Kertz sobre essa Bahia de meados do século XX. É importante destacar que o contexto baiano, especialmente dessas figuras políticas que se destacam naquele contexto, ainda estava muito configurado naquela velha forma de se fazer a política. Os nomes que se arrastavam nas décadas anteriores e que disputavam o contexto do controle do Estado da Bahia. Então, não é à toa que ainda hoje temos o nome de ruas, avenidas e espaços com Mangabeira, com Juracim Magalhães, o próprio Antônio Balbino, Ticila Balbino, Regis Paceco, etc. Então, naquele período, o Estado começa a investir em uma nova imagem que vai ser colocada num contexto brasileiro. É um processo de afirmação da força que o Estado, juntamente com a capital, a então cidade do Salvador, possuiu naquele contexto. E uma série de elementos, uma série de valores, de costumes, de tradições, de ícones da cultura local, também começam a se destacar naquele período. Inclusive, no dia de quarta-feira, que é o dia que a gente fala de arte, de história, de turismo também, nesse caminho lá, e as pessoas que estão nos acompanhando, foi um momento importante para a própria consolidação de uma ideia de turismo no Estado. Hoje, quando falamos de Bahia, quando falamos da cidade do Salvador, no contexto brasileiro como um todo, imediatamente lembramos do carnaval, das praias, das festas. A Bahia é muito lembrada pela questão festiva. E essa tradição, essa forma de se apresentar, de falar sobre a Bahia, vai ganhando principalmente corpo no decorrer da segunda metade do século XX, anos 80, anos 90, com a consolidação do axé mils, etc. Mas, antes disso, nesse momento, meados do século XX, vamos ter ações importantes, capitaneadas pelo Estado ou pela própria prefeitura, que vão moldar um pouquinho desses elementos que formam a cultura baiana. Então, a própria figura da baiana, a própria figura da baiana de Acarajé, das festividades de ruas, das procissões que aconteciam na cidade de Salvador, como exemplo, A Lavagem do Bom Fim, Bom Jesus dos Navegantes, elementos marcantes, como a festa de Amanjá, em 2 de fevereiro, ou festas, aí sim, chegando no interior, Bom Jesus da Lapa, as festas da cidadezinha, a Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira, começam a entrar em uma narrativa oficial daquilo que a Bahia pode agregar, daquilo que a Bahia pode trazer para a imagem brasileira como um todo. E estamos falando de um momento, meados do século XX, anos 40 e anos 50, como vocês estão vendo aqui no nosso catálogozinho, em que o Brasil como um todo passa por um processo semelhante, principalmente das décadas posteriores à época de Vargas, elementos fundantes, em que elementos da identidade local passam a ser destacados nesse sentido. Então, naquele período, um nome importantíssimo para a gente destacar é a figura, entre outros expoentes da política local daquele período, do nosso Otávio Mangabeira, um homem que se destacou no contexto da política do Estado, responsável por grandes feitos, por grandes obras, um personagem com articulação não só a nível estadual, como também a nível nacional, foi ministro, foi um personagem com muita articulação entre os integrantes das próprias relações que o Brasil tinha com os países que faziam fronteira ou o próprio contexto das relações exteriores naquele contexto e vai dominar o contexto da política baiana a partir dos anos 40. Mangabeira é um daqueles políticos que a gente destaca como um dos principais expoentes da política ao longo da história republicana da Bahia, ao lado de nomes outros também conhecidos. Mas, para além de sua atuação, de sua projeção enquanto político, ele também se destacou no contexto de um entendimento do que é essa Bahia, inclusive dos problemas da Bahia e das necessidades que poderiam, que precisavam ser sanadas naquele contexto. Então, é Mangabeira, por exemplo, um dos homens ao lado de Landufo Alves, Romulo Almeida, entre outros, que tentam explicar, que tentam entender esses processos de atraso econômico, atraso social no contexto baiano e a tentativa especialmente de colocar a Bahia no contexto nacional. E aí que surgem os primeiros projetos para a criação de um ícone da cidade do Salvador e de um ícone do Estado, que vai ser a construção do primeiro, de fato, grande hotel da cidade do Salvador, que é o Hotel da Bahia. E falar sobre um equipamento hoteleiro naquela época é uma coisa muito interessante, porque os hotéis naquele período eram muito diferentes dos hotéis que a gente conhece hoje. Exemplo, O Palace Hotel, que é o Fera Palace Hotel hoje, quando é inaugurado nos anos 30, era um hotel que seguia uma característica muito diferente, inclusive tinha cassino na parte de baixo, nem todos os quartos possuíam banheiros, tinha muitos quartos com banheiro no corredor, mas era comum num parâmetro da hotelaria daquele contexto encontrar no centro das grandes cidades hotéis assim, como o exemplo do Hotel São Bento, que ficava ali próximo do mosteiro, ou dos hotéis do centro das cidades grandes, como o do Rio de Janeiro e São Paulo. Passando esse período, já adentrando nos anos 40, 50, se tem uma ideia de criar de fato um novo palco de recepção no estado da Bahia. E onde seria esse novo palco lá e as pessoas que estão nos acompanhando? Deixa eu te interromper uma coisa aqui. Nesse período aí, em que foi fundado o Hotel da Bahia, em que foi o Fera Palace, era como você estava dizendo, qual era a motivação de viagem? Era trabalho exclusivamente? Pergunta maravilhosa. Também, mas especialmente viagens para conhecer o lugar. Nesse contexto... Era turismo que as pessoas vinham, mas no mote do sol e praia, não. Eles vinham em busca de história. Exatamente. Na verdade, conhecer um pouco da identidade da cultura local. O turismo vem se desenvolvendo, ao longo do tempo, o que a gente chama de turismo, com nortes diferentes. Primeiro, era muito comum, no decorrer do século XIX, viagens para se conhecer o exótico, para se conhecer aquele lugar inovador, aquele lugar excêntrico, os tipos que você encontrava nessas paradas, em portos ou em cidades que você chegava a cavalo, carruagem, viagens extremamente desgastantes. Mas no final do XIX, no século XX, com essa ideia de metrópole, com essa ideia de cidade grande e que oferece comodidades, oferece novos caminhos, novas formas de você chegar lá, é o vapor, é o navio. depois o avião, as coisas começam a mudar e as facilidades começam a motivar as pessoas a querer conhecer outras características dessas cidades. Então, não somente o trabalho, não somente uma questão de labor, de qualquer outra coisa de comércio, mas principalmente de ver uma festa, uma procissão, como por exemplo a lavagem do Bom Fim, Bom Jesus da Lapa, também pode ser considerada uma atividade turística. Você fica na festa, conhece pessoas, você come, experimenta a gastronomia do local. A grande diferença é que naquele período não tínhamos escrito em roteiros tudo que a gente tem hoje, mas na época já tinha todas essas opções. Então, já temos o que poderia ser um turismo cultural naquele período. E é justamente nesse contexto, a sua pergunta casou perfeitamente com o momento em que a gente tem esses espaços, tanto o hotel, como especialmente depois o Teatro Castor Alves, como esses ícones da cidade do Salvador e da Bahia em meados do século XX. Então, pegando o gancho do que tínhamos como Bahia, turismo, cultura naquele contexto e o que se queria mostrar da cidade, esses equipamentos são construídos. E quem é um personagem que vai idealizar? Quem é um personagem que vai capitanear tudo isso? Otávio Magabeira. Justamente por conta de sua sensibilidade, justamente por conta de sua preocupação com o espaço de fato à altura para receber personagens que já estavam circulando o contexto do Brasil. Então, esse espaço vai ser escolhido onde tínhamos a antiga propriedade da família Moraes no Largo do Campo Grande, como nós sabemos, uma das praças principais na cidade de Salvador, um lugar bonito, arborizado, a casa era muito bonita, um palacete de traçado eclético naquele contexto e essa mesma família Moraes era a família que era dona do antigo Palácio da Aclamação, residência dos governadores a partir de 1917. Então, só para a gente perceber um pouco da influência dessa família naquele contexto. Só um instante rapidinho, a gente está aqui com o professor Rafael Dantas e ele sempre ilustra a nossa entrevista com muitas imagens bonitas e coisas interessantes. Então, eu quero convidar você que está aí em qualquer lugar, seja no médico, no trabalho, em casa, conecta na TV, onde você quiser, é só você entrar no aplicativo do YouTube, no seu celular, onde você quiser, vai lá, youtube.com barra portal metro a um e a gente clicando lá você vai ter acesso já a essa entrevista que está agora passando por lá ao vivo. E professor Roberto, por idade já tem todas as imagens que você passou para mim em mãos, à medida em que você for precisando, você vai falando e ele vai colocando aí. Seria melhor aparecer agora no primeiro bloco ou no segundo? Como você achar melhor. Entendi. Não, é porque você falou, por exemplo, o Palácio da Aclamação, se por acaso você tiver alguma imagem, ele já pode, por acaso, colocar aí. Então, à medida que você for falando, ele já pode ir colocando aí, certo, por idade? Aproveitar e mandar um abraço para os alunos do curso do Instituto Geográfico Histórico da Bahia que estão acompanhando aqui nossa aula. Mandar um abraço querido para a equipe da História Arte em representando a História Arte Fátima Salles, professora querida e todo mundo que está mandando mensagem aqui no WhatsApp. A gente vê apitando aqui. A gente sabe que a audiência está boa quando o celular do entrevistado começa a pipocar. Mas, por favor, vamos continuar. Obrigado, Lara. Então, esse espaço no Largo do Campo Grande em um lugar privilegiado de esquina, na época não tínhamos o Teatro Castro Alves, no lugar do Teatro Castro Alves tínhamos o então Solar Pacífico Pereira, uma construção muito bonita que vocês encontram em algumas fotografias do final do século XIX. Muito bonita aquela região com os dois prédios. Naquele lugar de esquina, onde era essa casa, é o espaço escolhido para ser construído o então novo hotel do Estado da Bahia, ou simplesmente o Hotel da Bahia. Otávio Mangabeira não vai ser o personagem que vai inaugurar o hotel. O hotel vai ser inaugurado já na época de Regis Pacheco em 24 de maio de 1952, ou seja, daqui a mais ou menos um mês se comemora o aniversário do hotel. E vai ser um equipamento extremamente moderno para aquela época. Primeiro, os arquitetos que assinam são o Diógenes Rebouças, o Paulo Antunes Ribeiro e o próprio Bina Foniar, arquiteto que assina o projeto do Teatro Castro Alves, também participa da concepção do projeto como um todo. Linhas ousadas, traçado extremamente característico dessas linhas do modernismo nos anos 50, aqui no contexto brasileiro. E mais do que isso, um hotel com arte. Antes de ser inaugurado, em 1952, em 1949, tivemos a criação do primeiro Salão Baiano de Belas Artes, uma ação importantíssima para o nosso estado. Lá, todos os nomes que a gente pode destacar dos artistas plásticos brasileiros, como Di Cavalcante, Tarsila, os próprios artistas baianos, como Carlos Bastos, entre outros tantos, expuseram suas peças no andar térreo do hotel. Esse primeiro catálogo vocês podem encontrar na biblioteca do Museu de Belas Artes, lá no Corredor, desculpe, no Museu de Arte da Bahia, um trabalho muito bacana. Em 1950, tivemos a criação do segundo Salão de Belas Artes, também no mesmo espaço, e em 1951, a criação do terceiro Salão de Belas Artes, onde também expuseram artistas de todo o lugar do Brasil, inclusive nomes muito conhecidos, que daqui a pouco eu falo para vocês. Olha aí, gente, a gente está passando algumas imagens no YouTube, e o professor vai falar com a gente aí. Sendo exibidas agora, é um trabalho de resgate de memória que a gente está fazendo ao longo desses anos para destacar a importância do cenário cultural do Rio da Bahia. Olha o Hotel da Bahia. Essa é a primeira versão do hotel, ainda não tinha 12 andares. Vocês estão vendo que é um hotel muito menor. Esse é o projeto como foi concebido, inclusive aquela área direita muito moderna, com aqueles equipamentos um pouco futuristas. De quando foi esse projeto? Esse projeto é dos anos 40. O hotel vai ser inaugurado em 1952. Mas é um hotel extremamente ousado. é um traçado muito diferente de uma cidade, uma cidade do Salvador que preservava muito do colonial, aquelas construções mais antigas. Olha essa imagem, gente. Essa vista do passeio público, também um postal. Os postais daquele período para mostrar a cidade, para divulgar Salvador, sempre tentavam mostrar o que tinha de mais moderno. Era a Avenida 7, era o centro da cidade, ou os principais pontos que estavam sendo construídos. Aproveitar que a gente está falando disso aí, segura essa imagem aí, por idade. O passeio público já está sendo requalificado ou não? Ótimo, eu estou aqui na expectativa. Não, então é bom falar. Porque eu não queria levantar essa... Ainda não. Falar sem conhecimento de causa, porque eu faço projetos dentro do passeio público. Fiz alguns, muitos. E aquilo ali é uma preciosidade. O próprio Teatro Vila Velha que está ali dentro, inclusive, a declaração de Caetano Veloso recentemente, quando ele resolveu dizer que ia se aposentar, ele disse uma coisa que me emocionou a ponto de chorar, emocionou mesmo. Ele disse assim, a partir de agora, quando ele fez 80 anos, quem quiser me ouvir cantar, vai ter que ir à Bahia para me ver no Teatro Vila Velha. Eu fiquei emocionadíssima com aquilo, porque ele quis dizer o seguinte, ele vai parar, ele vai voltar para Salvador e ele vai cantar no teatro. Ele chegou a dizer que ele poderia fazer isso até uma vez por semana, mas assim, quem quiser ver ele de qualquer lugar da Bahia, do Brasil e do mundo, vai ter que vir a Salvador para poder vê-lo. E o Palácio da Aclamação, que é uma outra preciosidade, que inclusive foi restaurado, está muito bonito, inclusive é sede hoje de muitos eventos bacanas, está todo legal. E o passeio público, gente, é tão precioso e ele está tão abandonado. Desde o calçamento, a poda de árvores, eu acho, eu apelo aqui ao Poder Público Estadual que faça uma restauração daquele passeio público. A estrutura do coreto está super velhinha, né? A própria calçada, com aquela vista linda para a Bahia de Todos os Santos, o piso está quebrado, está muito feio aquilo. E a Bahia não merece um ambiente tão maravilhoso, tão antigo, tão bonito, tão nobre, na maneira como está. E que abriga um teatro de tanta relevância, que é o Teatro Vila Velha, que eu não sei em que condições está internamente, eu acho que tem uma empresa privada, não sei como é que é que administra, eu imagino, não sei como é que fica a administração do teatro, mas o passeio público em si, a gente precisa de um olhar especial para ele e isso é um dever do governo do estado e eu deixo aqui meu apelo para que seja feita uma restauração completa daquele lugar, porque precisa ser um ponto de visitação e de diversão constante para a população. Não pode ser aquilo um ponto de abrigo de pessoas desfavorecidas, não pode ser aquilo um ponto de tráfico de droga, não pode ser aquilo um lugar abandonado como está sendo, a gente precisa de um olhar especial e uma atenção para que aquilo seja um espaço ocupado pelo povo, como a gente tem tantos outros da cidade, a cidade merece, o estado merece, a população que mora ali aos arredores merece, eu acho que é fundamental esse olhar para o passeio público. Lara, aproveitando a questão que você falou agora do passeio público, quando a gente olha a história do passeio público, a gente tem cada momento ao longo dessa evolução que causou muita polêmica nos jornais, inclusive na época de Seabra, porque para a construção do então Palácio da Aclamação, nova residência dos governadores, um pedaço do passeio público foi usurpado, um terreno, então ele era um pouco maior, acabou se tornando menor, a imprensa naquele período não gostou, parte da comunidade baiana também não gostou, e outro detalhe muito curioso, em outro momento, em outra conversa, eu trago as imagens do álbum de vistas da Bahia, o obelisco que fica na frente do Palácio da Aclamação, que é aquele obelisco que é uma homenagem ao Dom João VI, ele foi retirado do jardim, do passeio público, colocado na frente, outra decisão também que não agradou muito a comunidade baiana, então aquele lugar, aquele primeiro parque botânico, aquele primeiro jardim da cidade de Salvador, é relevante demais, os bustos e mármores, as próprias resquícios de história que estão ali, devem ser, sim, analisados, cuidados com maior atenção, assim como o próprio Palácio, que vai ser o novo Banco do Brasil Cultural. Exato, aí. Muito bom, pessoal, a gente está aqui acompanhando esse bate-papo e essa aula de história com o nosso querido professor Rafael Dantas, vou dar uma paradinha rápida para o intervalo comercial, e na volta a gente vai continuar, até porque, já tem perguntas aqui para o professor, mas ele vai seguir com a aula, porque a gente tem muito ainda para aprender nessa manhã de quarta-feira. Intervalo comercial, a gente volta já. Deixa eu compartilhar o programa online. Salvador nunca esteve tão preparada para as chuvas. A Prefis trabalhou em toda a cidade. Foram 190 contenções de encostas, instalação de sirenes, alertas por SMS e muita tecnologia, como o mais avançado centro de monitoramento do Nordeste. Tudo isso sabe para quê? Para Dona Ana dormir tranquila e até a não precisar sair de casa às pressas. Faça a sua parte e vamos juntos enfrentar as chuvas. Prefeitura de Salvador. Viver Brotas de um jeito Prime é viver numa das melhores localizações da cidade, cercado de comodidade e um empreendimento muito diferente do que você está acostumado a ver por aqui. Brotas Prime. Duas suítes, varanda e você ainda escolhe uma ou duas vagas de garagem mais depósito privativo. Visite decorado no local rua Campinas de Brotas 594 ou acesse residencialbrotasprime.com.br Venha viver Brotas de um jeito Prime. Realização Amil Construção e Bauhaus Construtora. Praias Paradisíacas Belezas Naturais Gastronomia Irresistível Aventuras de Tirar o Fôlego Eu mesmo, rei, estarei aqui pronto para te levar nos melhores lugares da Praia do Forte com o meu tuk-tuk. Está esperando o que? Vem aproveitar esse verão. Vem eu aqui também. Souza, o melhor bolinho de peixe do mundo. Água de coco com simpatia é acliminante. Litinho está aqui para mostrar as melhores ondas para vocês. Praia do Forte tem de tudo e os maiores especialistas de verão do mundo esperando por você. Venha! Dia 28 de abril na Praça do Ibuí das 10 às 20 Sendec Prefeitura Municipal de Salvador Empreenda Salvador e Rádio Metrópole 67% das pessoas com obesidade são hipertensas 82% das pessoas com obesidade desenvolvem atrozes 94% das pessoas com obesidade tem gordura no fígado Tratar a obesidade é uma questão de saúde por isso o Hospital Santa Isabel criou o Centro de Prevenção e Tratamento da Obesidade um centro de referência que trabalha com atendimento personalizado de maneira integrada e multidisciplinar agende sua consulta Hospital Santa Isabel 2203-8100 responsável técnico doutor Ricardo Madureira CRNBA 12.793 Gosta de conhecer novos lugares? A RAP TOUR tem um roteiro especialmente elaborado para você Europa Eslava Você vai se surpreender ao conhecer a Croácia Montenegro Eslovênia e muitos outros lugares inesquecíveis preço e condições inacreditáveis Ligue para 3270-7200 e prepare-se Você vai viajar com a RAP TOUR mais que uma agência Sua companhia de viagem www.raptour.com.br Programe suas férias no segundo semestre de 2024 com alcance viagens Em junho Portugal e Escandinávia Em julho Grande Tour da Inglaterra e Escócia Em setembro Grécia e Turquia Compernoite em Miconos e Santorini Em outubro Tunísia e Madri E em novembro Doha Índia e Nepal Todas as saídas já estão garantidas e podem ser parceladas em até 10 vezes Ligue agora 3355-8700 e faça a sua reserva Alcance viagens O seu sonho começa aqui Conheça o Hotel De Ville Prime Salvador e as suas novas áreas de lazer Cinco bangalôs com piscina e serviços exclusivos Três quadras de beach tennis Piscina infantil com playground aquático e o melhor da gastronomia para uma hospedagem incrível Desfrute de um verdadeiro oásis urbano Acesse deville.com.br e faça a sua reserva Qualifique-se e ingresse com facilidade no mercado de trabalho O SENAC está com matrículas abertas para diversos cursos técnicos como Enfermagem Estética ou Massoterapia Técnico em Programação de Jogos Digitais Recursos Humanos ou Segurança do Trabalho Escolha e matricule-se já com parcelamento em até 24 vezes sem juros Sem comprometer o limite do seu cartão de crédito Informações www.ba.senac.br barra técnicos Toda Salvador Toda, toda Salvador Toda Salvador na boa Toda Salvador de boa Toda Salvador no Boa Praça Toda Salvador Toda, toda Salvador Tem insegurança Eu saí um mundo inclusivo Empreendedores e artistas criativos A gastronomia da Bahia e do mundão A criançada esquece o celular e brinca de montão Apoio Rádio Metrópole e Prefeitura Municipal de Salvador Toda Salvador Toda Salvador na boa Toda Salvador de boa Toda Salvador no Boa Praça Toda, toda Salvador Voltamos com o Metrópole Turismo e Conexões com Lara Kertes Embarque autorizado 10 horas e 38 minutos Vamos correr porque tem muita coisa para a gente aprender ainda aí com o nosso queridíssimo professor Rafael Dantas Lembrando que esse bate-papo de hoje é ilustrado com imagens e você pode acompanhar a nossa aula junto com as imagens acessando aí youtube.com barra portal metro a um Outra coisa que eu quero dizer tô metida aí já sei ouvir áudio no programa então você que tá aí no carro quer falar com a gente e pode mandar sim o seu áudio que eu já sei ouvir não é isso? Emerson já sei ouvir aqui o áudio já tá rolando então mande seu áudio pra mim que eu já tô aqui apta para ouvi-lo vamos lá ai mas eu acabei de jogar fora alguma mensagem aqui o que foi que eu fiz? ai meu Deus perdi o áudio que eu tinha vamos lá Rafa continua aí meu amor então pra gente fechar essa primeira parte e fazer interação até contextualizar um pouco das imagens esse grande espaço que vai ser inaugurado a Torre Bahia vai ser ao longo dos anos 50 o principal cenário de exposição da Bahia que está se mostrando para o Brasil como um espaço de cultura de modernidade e como um espaço de hotelaria ao ponto do próprio hotel ter sido capa de diversos jornais revistas ao longo daquele contexto não estou exagerando posso inclusive provar para vocês as manchetes que foram colocadas na revista O Cruzeiro ou na mesma revista Manchete como essa matéria que a gente está vendo Lina outros personagens importantes do Brasil consideravam como o hotel mais belo da América do Sul por conta do seu traçado arrojado moderno e com arte essa matéria é muito legal porque está dizendo o mais belo hotel da América do Sul Godofredo Filho é um personagem do contexto erudito intelectual aqui da Bahia e quem fala isso é nada mais nada menos do que o Pietro Maria Bardi então personagens de destaque vão destacar a importância desse hotel ao lado do hotel logo depois em 58 vamos ter a inauguração de um dos espaços mais icônicos da cidade do Salvador como eu falei no local onde ficava o Solar Pacífico Pereira o então Teatro Castro Alves governo Antônio Balbino tanto que tem uma foto que daqui a pouco a gente passa uma foto preta e branca puxando uma fitazinha com o então governador e sua esposa Ticila Balbino inaugurando o teatro que infelizmente logo em seguida vai sofrer um incêndio devastador que vai comprometer a sua estrutura essa foto é muito marcante ali tem Ticila Balbino os filhos e o governador Antônio Balbino juntamente com a sua equipe de governo inaugurando o principal e mais arrojado hotel do contexto brasileiro naquele contexto a matéria tanto da revista O Cruzeiro como da revista O Manchete daquele período é a Manchete destacam o fogo inaugurou o teatro em um incidente muito traumático inclusive pegou fogo recentemente estamos sem o TCA estamos sem o TCA aguardamos com muita expectativa a reinauguração desse importante espaço então ele só vai ser reaberto nos anos 60 já no contexto de ditadura militar e aí sim vai se consagrar ao longo de toda sua história como importante espaço de cultura e de grandes apresentações nos anos 90 já na época carlista vai passar por uma grande reforma por uma grande intervenção onde recebe as características que a gente encontra hoje do ponto de vista da sua decoração do interior então Largo do Campo Grande Hotel da Bahia e Teatro Castro Alves vão ser em meados do século XX os principais pontos de hospedagem e recepção de todo o contexto cultural não só da Bahia como também do Brasil o centenário do Banco da Bahia em 58 foi no Hotel da Bahia tivemos momentos importantíssimos no Largo do Campo Grande quando por exemplo obras de arte que pertenciam que pertencem na verdade ao Museu de Arte de São Paulo foram expostas em praça pública uma multidão foi ver artistas de nome reconhecidíssimos na Europa e é curioso porque quando a gente olha as matérias vendo Renoir na Bahia etc as pessoas naquela época pararam todas as suas atividades para ver as pinturas expostas no Largo do Campo Grande imagina não seria lindo ter isso de novo quando eu vi a matéria eu fiquei tão encantado que eu falei gente bora colocar arte de novo na praça bora colocar arte na rua inclusive como a gente sempre conversa porque as pessoas gostam as pessoas valorizam sim e aquele espaço é esse espaço de memória é um espaço muito especial na cidade de Salvador bacana tem mais imagens aí para a gente mostrar tem muitas imagens agora a gente vai descrever um pouquinho passando aí aleatoriamente para o Rafael e contando essa imagem é muito especial porque nada mais nada menos temos ali retratados dois nomes que se destacaram no contexto das comunicações do Brasil no centro Assis Chateaubriand o poderoso Chateau e do lado esquerdo em pé Odorico Tavares o representante dos diários associados aqui na Bahia ambos habituês do Hotel da Bahia e personagens importantíssimos na consagração do espaço Rafa vamos dar uma parada rápida nessa imagem aí para falar rapidinho com o Félix que está na linha 1 para a gente não perder ele bem-vindo Félix Oi Lara bom dia tudo bem bem-vindo Félix que bom ouvir você falar alô Rafa alô 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 Oi Félix Oi Lara Tudo jóia Tudo ótimo meu amor Eu só liguei para parabenizar mais uma vez o seu programa às vezes Roberto Pessoa e hoje um grande menino aí Rafa Dantas que eu tenho uma admiração muito grande por ele que sabe disso Parabéns Rafa parabéns estamos juntos meu amigo Um beijo Félix obrigada pela ligação Félix é um querido uma referência eu brinco com ele que ele é referência do Centro Histórico de Salvador ele é uma pessoa muito especial abraço querido vamos lá seguindo as fotos a foto que estava sendo exibida anteriormente mostra esses dois personagens que são importantíssimos nesse processo de divulgação da Bahia e essa é o governador Otávio Mangabeira com a placa que ainda hoje está preservada no hotel escrito ao patriótico operoso o governador Otávio Mangabeira deve a construção e instalação deste hotel inaugurado na época de Regis Paceco em maio de 52 temos outras fotos pode ir passando essa é a antiga etiqueta que eu acho um charme é um resgate que fizemos agora vai ficar em exibição muito em breve no TR do hotel com a tradicional baiana com tudo na cabeça levando um pouquinho de tudo da Bahia cada hóspede recebia essa etiqueta na bagagem e a planta do hotel antigo essa é a matéria do jornal Diário da Bahia mostrando a inauguração o aeroporto de Salvador congestionou de tantos voos que tiveram que ser marcados para receber personalidades do Brasil para a inauguração do hotel em 52 então temos inclusive a presença do presidente Café Firo na época o vice-presidente outra coisa que acontecia muito que eu acho muito curiosa são muitas histórias para falar para vocês é que como era muito próximo da residência oficial o palácio da aclamação o governador se dividia entre receber os hóspedes no hotel e oferecer os banquetes no palácio da aclamação e aquela foto anterior mostra Antônio Balbino recebendo os hóspedes lá no palácio uma foto da festa de gala de inauguração do hotel com Odorico Tavares festa que vai ser muito em breve reeditada e essa é muito icônica porque o Salão Genaro de Carvalho é onde temos o maior painel durante muitos anos modernista do Brasil e ali temos o artista Genaro de Carvalho posando em frente ao painel retratando a festa de Iemanjá esse é um dos painéis modernistas mais caros do Brasil que a gente orgulhosamente cuida no hotel e é tombado pelo IPAC esse postal colorizado mostrando a praça 2 de Julio com o monumento ao caboclo e o hotel ainda num traçado antigo na parte do fundo o palácio da aclamação em postal dos anos 40 que está muito próximo do hotel e ao lado a antiga casa onde funcionou a sede da academia de letras o bonde foi embora um charme infelizmente e o palácio é muito bonito lindo um acervo artístico faço aqui uma observação importantíssima não só o palácio da aclamação é maravilhoso como um acervo de imobiliários cristais lustres e obras de arte é tão maravilhoso quanto assinado por grandes artistas do mundo e peças riquíssimas vale a visita então preservado não sei como é que vai ficar agora com o banco cultural mas tem que ser preservado praça do campo grande com dois elementos arquitetônicos que desapareceram é isso eu já ia dizer que isso é passeio público essa é a nossa praça do campo grande olha isso tinha um coreto eu vou agora provocar vocês quem acertar ganham um livro tragam um livro pra gente sortear esse coreto desapareceu ficava na praça do campo grande e ali atrás aquela casinha com frontão triangular era a antiga capela anglicana que recebeu a visita da rainha elisabeth segunda nos anos 60 quando visitou salvador só que essa capela anglicana foi demolida infelizmente e no lugar foi construído pra os residentes pra os moradores atual o edifício Britânia Mason por isso o nome Britânia Mason por conta da capela anglicana e ao lado que também mostra era a antiga assembleia legislativa onde foi construído o edifício palácio da assembleia também no campo grande ali ao lado da descida que vai pro vale do canelo então essa praça era importantíssima porque já há muito tempo desde o século XIX reunia esses atrativos da área do caminho sul em direção à cidade de salvador eu acho que tem mais um e cadê o desafio pra ganhar o livro era pra perguntar se a pessoa acertava onde era fica pra próxima a próxima o Rafa vamos ouvir tem um áudio no pole a gente vai ouvir meu primeiro áudio no programa hoje meu Deus do céu joga o áudio bom dia bom dia rádio metrópole bom dia Lara bom dia professor bom dia eu gostaria de saber professor acerca do antigo teatro São João os artistas que se apresentavam nessa época tem algum lugar onde eu possa pegar essas informações ainda? abraço o programa ela não vai ela não está ao vivo agora só o áudio é só o áudio adorei a pergunta eu gosto demais dessas perguntas que a gente vai fazendo indicação de livro como Lara sabe quem acompanha nossas conversas sempre sabe eu sempre trago livro sempre faço indicações de livro teatro São João foi uma das principais casas de ópera do Brasil inaugurada na plena metade do século XIX um ícone na cidade de Salvador os viajantes quando adentravam a bairro de todos os santos olhavam no paredão da encosta um teatro imponente de três pavimentos de cor mais para o rosado para o salmão no Largo do Teatro e os principais livros fontes para a gente entender um pouco da história do teatro é o livro do Bocaneira o Teatro na Bahia maravilhoso você encontra online Biblioteca Pública Estudos Baianos ou Biblioteca Central lá nos Barris e se quiser comprar no Sebo Brandão que infelizmente vai fechar as portas estou aqui triste temos que fazer uma visita lá antes de que feche as portas você encontra a edição original que lá está vendendo do início do século XX e o outro trabalho que também é bacana para você ler é um livro que foi organizado pelo GHB sobre as transformações urbanas na cidade de Salvador e tem um texto só sobre o Teatro São João e tem uma pesquisadora que fez um trabalho online que é uma visita virtual no Teatro São João que é muito bacana muito legal ali passou Castro Alves ali passaram nomes importantíssimos do contexto da poesia da música do Teatro Internacional Nacional e Baiano até infelizmente o Teatro ser demolido por conta de um incêndio também um incêndio haja fogo haja fogo nessa cidade nos anos 20 até hoje você tem uma dúvida se foi criminoso ou não porque naquele momento Salvador seguia um caminho de modernização então existe aquela mentalidade derruba o velho e coloca o novo isso não é só novidade então o teatro acabou indo embora e no lugar foi construída a Secretaria de Agricultura e Comércio atualmente Palácio dos Esportes porque assim a CM nomeou já na segunda metade do século XX coisas da Bahia e coisas de ACM gente deixa eu correr aqui que os ouvintes estão bombando e a gente vai falar com todo mundo primeiro está na linha Afonso Nogueira bom dia Afonso mas Afonso está na linha oi Afonso alô quem está falando alô bom dia com quem eu falo boa Lara é Marcelo Frosch tudo bem ô Marcelo opa como vai querida eu não podia deixar de mandar essa mensagem para você o seu programa é maravilhoso mas quarta-feira ele se supera realmente com a participação aí dos historiadores né o professor Roberto e também o meu querido Rafael Rafa querido eu sou fã seu você é maravilhoso tem uma didática ímpar tem uma dicção perfeita que a gente entende cada letra que você fala isso nos prende mais ainda então sucesso meu amigo continue sempre sendo essa pessoa simples e preparada que você é Lara parabéns mais uma vez pelo programa muito obrigado Marcelo obrigado obrigada pela sua ligação um beijo um abraço Marcelo Marcelo Santiago Jatobá é a galera que é referência da Náutica da Bahia ele estava aqui comigo ontem eu acompanhei o programa gosto demais de Marcelo e fico muito contente faço aqui o pedido para todos continuarem esse trabalho tão bonito que a gente está junto de valorização da Náutica e do turismo aqui na Bahia Marcelo você está em meu coração e não deixem de ouvir sempre o programa A Borra do Todo Domingo aqui na Metrópole Afonso Nogueira na 2 bom dia Afonso bom dia como vai é sempre um prazer ouvir seu programa porque sempre existem novidades fabulosas coisas muito boas mesmo como esse depoimento professor que estava falando da Praça do Campo Grande e do Hotel da Bahia eu aprendi com o Cid Teixeira que foi com o nosso amigo Chico é que a praça e a própria Corredor da Vitória a Praça do Odisluio onde está o Caboclo do Campo Grande é uma praça tipicamente inglesa e construída por ingleses mas a respeito do Hotel da Bahia eu guardo e posso tirar uma coca e doar para o professor para o acervo histórico dele uma fotografia da inauguração do Hotel da Bahia em 1952 meu Deus era uma fotografia onde aparece meu pai que foi presente a festa com minha mãe e dois ou três outros casais amigos que estavam sob a minha mente todas de smoking e as senhoras com trajes luxuosas de longo bem aquela característica da época porque foi um evento assim internacional eu me lembro de papai me contar que foi assim uma festa que foi o quê da Bahia e que foi uma grande referência para o turismo que as pessoas vinham para a Bahia não só para visitar a Bahia para ver o que é que a Bahia tem mas para ver o Hotel da Bahia tá mas costumeiramente só hospedava no Hotel da Bahia o Bento Pinhantari que era uma referência do empresariado e isso trazia outras pessoas também para a Bahia os concursos de início os bares de deputantes que eram todos feitos no Hotel da Bahia as deputantes da época com 15 anos enfim era essa referência era esse glamour que existia em todo o turismo em toda a sociedade do então cidade do Salvador então parabéns rever a você e ao historiador que está aí rever essa história do Hotel da Bahia eu acho conhecido como um hotel obrigada Afonso adorei a sua contribuição um beijão para você eu adoro quando você liga Lara deixa eu fazer um pedido Afonso por favor me procura manda um oi lá no Instagram Rafa Dantas Estorarte ou passa no Hotel da Bahia me procura para a gente marcar um café oferecer até um jantar para você para receber por favor a cópia esse material que temos total interesse e suas palavras só ilustram ainda mais a importância desses espaços aqui na cidade de Salvador é uma informação muito rápida sempre quando a gente conversa aparecem coisas bacanas como você lembrou lembrando o mestre Cid Teixeira e o nosso mestre Chico Sena meus professores que eu gosto tanto no campo grande se jogava críquete no campo grande se fazia chá da tarde olha que maravilha chá da tarde ou seja era realmente um lugar inglês tinha capela anglicana tinha o clube inglês então é um lugar muito especial em Salvador Rafa se eu te fizer duas perguntas você me responde em três minutos eu acho que é possível primeira pergunta é o que ainda tem no hotel da bairro no Isch Hotel perfeito desde a sua inauguração o painel de ginário de carvalho que foi inaugurado em 50 a própria estrutura modernista com o outro e os acervos que eu estou resgatando nas revistas algumas fotografias álbuns e apareceu há pouco tempo parte do talher da inauguração Todos em Prata que foi doado por uma pessoa muito querida que a gente guarda com muito carinho e breve aparecerão mais coisas muito bem a outra pergunta foi de um ouvinte por que e quando a sede do governo a casa do governador deixou de ser o palácio da aclamação isso merece um programa inteiro mas eu vou responder em um minutinho a partir da segunda metade do século XX o centro de Salvador começou a ficar bem diferente e uma residência exposta em rua com uma avenida com grande movimentação acabou atrapalhando o governador inclusive as preocupações de possíveis atos etc então eles acabam indo para a residência do chefe do jardim botânico zoológico em Odina acabam comprando fazendo acordo com a casa e aí ela passa por um processo de restaura e de ampliação e a partir daquele período o governo Lomanto Júnior a partir daquele período o antigo palácio da aclamação vira uma casa para fazer cerimônias enterros espaços de destaque no estado da Bahia mas eu pessoalmente ainda sou fã do palácio da aclamação como residência do governador palácio que aclama a república palácio que aclama um novo momento da nossa história é isso aí Rafael Dantas aqui comigo hoje muitíssimo obrigada sempre prepare a sua próxima aula e comunique a sua volta porque estamos por aqui esperando você amanhã eu estou de volta amanhã como vocês sabem é dia da gente dar dicas de viagem e amanhã a viagem não é para muitos talvez não seja para mim mas vale a pena sonhar amanhã uma amiga vem contar a sua experiência no Japão será que a gente consegue chegar lá quanto tempo quanto custa o que é que dá para fazer é um destino muito caro mesmo porque longe a gente já sabe que é então amanhã a gente vai aprender um pouquinho da história da vivência de alguém que viajou este ano ainda para o Japão espero vocês aqui amanhã 10 em ponto um super beijo cuidado no trânsito e a gente se encontra amanhã tchau tchau você ouviu Metrópole Turismo e Conexões até o próximo voo